Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador. Pois é, ainda não voltei, mas a coleção Espada e Escudo já chegou no Brasil. E o que eu vou fazer? Ah, já chamei ajuda do Arnaldo e da Andressa para pegar os decks lá da minha casa e fazer um unboxing para vocês, fazer uma análise, porque daqui a pouquinho eu estou de volta, hein? Daqui uma semana mais ou menos acaba o meu trabalho aqui nos Estados Unidos e eu vou poder voltar para aí para poder dar continuidade ao canal e a todo esse material que vai chegar agora, né? De Espada e Escudo, que vamos que vamos, porque essa coleção parece que está maravilhosa, beleza? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Eu não vi os decks, não vou ver os decks, eles vão abrir porque eu vou manter ainda aquele negócio do sigilo, silêncio, não vi nada, não vi nada, não sei de nada, porque eu quero fazer um unboxing para vocês com a reação, primeiro impacto, entendeu? Porque eu nunca vi as cartas na vida e eu estou me mantendo até agora, sem spoilers, hein? Beleza? Hoje vai ser o Inteleon. Vamos lá, gente, para o último deck, já foi do Hillabum, já foi o do Cinderace e a gente está aqui com o do Inteleon. Vou fazer um 360 aqui para vocês verem. Inteleon, baralho temático, aqui. Quem quiser pausar e ver a lista do deck, ela está aqui. Espada e Escudo, nova coleção, esse foi o formulo do baralho. E essa é a faixa de cinco. É isso. Vou fazer aquilo assim aqui, uma, duas, três, e aí a gente vai dar uma piristacada. Esse daqui foi complicado. E aí a gente já está abrindo, não é mesmo? Aqui, ó, vem tudo nesses plásticos, os marcadores, está tudo aqui. Vamos começar pelos marcadores. Os marcadores de dano, eles não vêm com mais o GX e não vieram também com envenenado e queimado. São marcadores bem fininhos, ó. Bem fininhos mesmo, o material. Não é muito resistente. Agora a gente vai para o Play Match. Cadê o Play Match? Cadê o Play Match? Ah, aqui. Nossa, o Play Match estava na minha mão e eu não o vi, gente. O Play Match é bem legal. Essas ilustrações deles são animais, ó. Esse daqui é o pôster que vem na parte de trás. Ele vem com a ilustração dos três iniciais. E do outro lado, você tem o seu Play Match. Esse daqui é o Play Match do Inteleon. Vem com uma explicaçãozinha de como joga e vem com essa ilustração muito linda dele. Acho que eu esqueci de falar isso daqui no do Cindericks, mas aqui está a lista da coleção. Das duzentas e duas cartas. Você pode marcar aqui. Sorrateiro e furtivo, eu gosto de me ver isso ali. Não gosto. Quem preferiria a Golfo? Escreve aí. Mas eu que gostei mais dos Pokémon de A. Ah, é? Sim. Esse daqui é o livrinho de como começar a jogar. Ele explica direitinho como. Pra quem quiser, vai lá no vídeo do Hilabum. Eu passei folha a folha. Aí vocês podem pausar e ler direitinho tudo que tem aqui. Beleza? Ele tem também esses três cartões que explicam sobre as condições especiais. Confuso, Queimado, Envenenado, Paralisado, Adormecido. É só ler esses três cartõezinhos. Bem fácil. Você pode jogar e deixar eles do lado. Aí você consegue qualquer dúvida, você vem aqui e só lê. Vem com o código pra você conseguir esse deck no online. E vamos lá. Vem com o Inteleon. Bonita ilustração. Gostei dessa cor. 160 de vida. Ele é um estágio 2. Uma energia incolor. Causa 40 de dano. Descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. Hum. Uma energia incolor e uma de água. Hidro Atirador. 100 de dano. Você pode colocar uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente na mão dele. Então esse deck aqui, ele é um deck mais de controle, né? Você vai controlando a mão do seu oponente. Tirando as energias do Pokémon dele, pra que ele não ataque. É uma mecânica ousada. Agora as cartas, elas têm essa... Esse escrito na borda amarela. Antes elas não tinham. Ali do lado esquerdo tem o símbolo da conexão. Tem essa letra que ela vai ser usada pra mostrar as cartas válidas e não válidas no formato padrão de jogo competitivo. E mostrando que essa é a carta 59 de 202. Uma carta rara e holográfico. Você só consegue esse holográfico aqui no deck. A caixinha do deck, bem bonita. Eles capricharam pra valer nessas ilustrações. Espada e escudo. Colocamos as tampas ilustradas. Enteleon, baralho temático. Aqui é um close dele. Vamos abrir aqui. O deck vem protegido com esse cachiquinho aqui, é bem legal. É um credit. Até esse cachinho que você destrave, ele é só puxado em cima. Eu gosto de arrebentar. Todo mundo sabe que gosto de arrebentar. Você não mostrou uma moeda, né? Ah, verdade. Mostrou uma moeda aqui. O Subble. Eu gostei dessa bordinha que os pokémons têm agora. Coloca a mão atrás pra ficar melhor. Grande Subble aqui, né? Vou mostrar um pouco. Focou sim. Eu gosto dessa bordinha que eles têm em volta agora. Hum. Dá pra identificar melhor o pokémon, né? É, os outros também tem. Vamos. As cartas. Krabby. Duas energias em colores. Ele causa 120 de dano. Oi? Um pokémon básico. Não GX. Duas em colores. 120. Jogue duas moedas. Se qualquer uma delas sair coroa, este ataque não fará nada. Então, assim, você tem que usar o Will, que ele vai garantir com que você tire uma cara e torcer pra que a moeda, a segunda moeda, também dê cara. Essa é a estratégia que você consegue usar com ele. Nossa, ele é muito forte. Ele bate 240 num pokémon de fogo. Pois é. Segura assim que vai ficar melhor pra mostrar pra vocês. Mas qualquer coisa que depende de moeda é arriscada. É, mas talvez com alguma estratégia você consegue contornar essa moeda. No expandido dá pra usar aquele biquitinho da moeda. Sim. Energia linda de água. Lupo, que é o hop no jogo. Compre três cartas. É a carta de rival clássica que tem. Já foi lançada há um bom tempo. A primeira foi a rival, né? É, acho que era a rival o nome. Drizzle. Uma energia de água bate 30. Uma energia de água em uma incolor bate 40. É, nada demais. Ela é só pra evoluir. É, aquele de habilidade, acho que ainda vai sair. Ele é melhor. Esse daqui é um dos motivos pra se comprar o jogo. Pra quem quer saber mais sobre a história dessa carta, vai assistir lá o vídeo do Hilabum. Eu expliquei detalhadamente sobre essa carta. É a pesquisa de professores Professora Magnolia. Descarte a sua mão e compre sete cartas. A primeira vez que uma carta com esse efeito foi lançada foi lá em Base 7. Assiste o vídeo do deck do Hilabum pra você saber de todos os detalhes. E é uma carta muito forte. Só ela já justifica você comprar esse deck. É a melhor carta do deck. Energia de água. Choto. 80 de vida. Duas energias em colores bate 30. Uma energia de água e duas em colores bate 50. Mantine. 110 de vida. Que bonito. Bem bonito. Ou Remoraid. Remoraid sempre junto da Mantine. Procure por até 3 cartas de energia água no seu baralho. Revele-as e coloque na sua mão. Em seguida embaralhe o seu baralho. Duas energias. De água. Onda Borrifante. 40. Ela tá acelerando carta de energia pra sua mão, né? Não pros seus pokémons. Talvez tenha algum jeito de você tirar essas cartas da sua mão e colocar nos pokémons. Vamos descobrir. Ou usar o golpe tipo... Talvez tenha algum parecido com o do Acephalon baby. Que você descarta as energias da mão pra bater 50 no oponente. Pode ser. Grande de bola. Uma carta que tá voltando. Você olha as 7 primeiras e pega um pokémon. Mostra pro seu oponente e coloca na sua mão. Sempre volta. Subble. Que bonitinho. 70 de vida. Uma energia em color. 10 de dano. Uma de água e uma em color. Revolver de água. 20. Energia de água. Energia de água. Dreadnall. 130. Olha que cara malvado. Ele precisa de bastante energia pra atacar. Vamos ver o que que faz. Uma energia de água. Duas em color. Mordida com pressora. 60 a mais. Este ataque causa 30 pontos de dano a mais pra cada... É... Em color, né? Cada energia em color no custo de recuo do pokémon ativo do seu oponente. Olha, isso é bem interessante. Vamos supor que ele tá jogando contra um retirante Charizard GX. Que tem o que? 3 de recuo. Então, ele vai bater 60, 90, 120, 150. Ele vai bater 300 de dano no Rishinaen Charizard e nocauteia ele com apenas um golpe. Porque o Rishinaen Charizard tem fraqueza a água. E tem jeito de você aumentar, né? O custo de recuo. Por exemplo, se você tiver um Abisol, o Abisol aumenta o custo de recuo do... A habilidade. A habilidade dele aumenta o custo de recuo dos pokémons básicos do seu oponente. Ativo. É. Exato. É interessante. Uma energia de água e três energias em colores. Trava de mandíbula, 130 de dano. Durante a próxima turno do seu oponente, o pokémon defensor não poderá recuar. É parecido com o ataque do Electross. Kingler, 130 de vida. Uma energia de água. Pinças pesadas, dá 40 de dano. Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente. Aí, voltando para o controle. Eu não gostei dessa ilustração do Kingler, sinceramente. Não gostei. Concordo, é mais bonitinho. Uma energia de água, duas em color. Lacerar, 90 a mais. Se o pokémon ativo do seu oponente já tiver algum contador de dano nele, esse ataque causará 60 pontos de dano a mais. Então, bate 150. É, razoável. O problema é que precisa de muito para bater só 150. Talvez se você conseguir acelerar isso daqui e causar um daninho ali, sei lá, usando rocks e alguma coisa assim, até que seja interessante. Substituição, 100 de volta. Carta essencial. Energia de água. Pegada de pokémon. Você joga uma moeda, esse cara você vai trocar o ativo por um do banco. É, eu prefiro o grande pegador ou os pegadores personalizados. Eu não gosto de carta que joga uma moeda. Mas, sei lá. Talvez você tenha sorte ou você pense numa estratégia. Grande bola. Mais um loop. Energia de água. Cramoran, 110 de vida. Uma energia de água. Esse ataque causa 20 pontos de dano a um pokémon do seu oponente. Ah, então isso daqui já deixa você atacar os pokémons no banco. É legal. Seria legal se nessa demonstração a gente estivesse atirando um Pikachu. É. No jogo ele, às vezes, ele tem um golpe especial que só ele tem que ele pega o Pikachu e joga. É legal, é engraçado. Drizlo, né? Tá aqui pra poder evoluir pro... Como é o nome do cara? Do Italian. Eu nunca lembro o nome desse pokémon. Vara de pescar comum. Escolha um ou ambos. É uma carta bem boa. Embaralha até dois pokémons da sua pilha de descarte no seu baralho. Ou embaralha até duas cartas de energia básica da sua pilha de descarte no seu baralho. Então, assim, ela serve muito bem pra você conseguir reciclar os seus pokémons, né? Os seus... Você garantir que sempre tem um pokémon atacante no seu deck. Bem boa. Energia de água. Tiltle. Grande bola. Pesquisa de professores. Mais um motivo pra você comprar esse deck. Energia de água. Subble. Krabby. Pouco criança. A gente já explicou que é criança nesse deck? Acho que não, né? Você vai procurar por um pokémon no seu baralho, revelá-lo e colocar na sua mão. Em seguida, você embaralha o seu baralho. É uma mecânica de você buscar pokémon. No formato atual a gente tinha pouco. Agora tem várias ferramentas aí que você pode utilizar, junto com a bola rápida, o incenso, a rateball. Poké Gear 3.0, uma carta que é usada no competitivo. Você vai olhar as sete primeiras cartas do seu baralho, pegar uma carta de apoiador e colocar na sua mão. Embaralhar o resto do deck. Tá sendo relançada aqui. Bem boa essa carta. Energia de água, mantine, pegada de pokémon, poké criança, energia de água, substituição. Substituição de energia aqui, relançada com uma ilustração bem legal. Você vai mover uma energia básica de um dos seus pokémons para outro pokémon seu. É bem interessante isso. É bem legal, né? Porque você consegue, vamos supor, se você acelerar energias para o pokémon do seu banco, você move uma delas para o seu pokémon ativo. Lupo, Drizzle, energia de água, pesquisa de professores, terceiro motivo para você comprar esse deck. Green de bola, Cramorum, energia de água, Lupo, Solo, Krabby. Não gosto desse tipo de ilustração, pra mim é muito limpo. Eu gosto dos pokémons mais, tipo, sabão mesmo, assim. Eu gosto. Energia de água, Tiltle, Dreadnall, energia de água, Kingler. Um inteleon exclusivo desse deck. Você não vai conseguir um inteleon não foil e não reverse. Só comprando esse deck você consegue, que é essa carta aqui. Energia de água, energia de água, energia de água, energia de água e energia de água. Foi isso, gente. Esse é o deck do inteleon. Vou mostrar pra vocês. Ele é bonitão, com uma energia de água nele. Eu gosto do deck, pelas professoras Magnolia. Mas dos três decks, ele, pra mim, foi o que se mostrou com menos interação entre as cartas, sabe? O do Hilabum, você consegue acelerar as energias através de um pokémon. O do Cinderace, ele, só por ser de fogo e ter a Nine Tails, que recupera as energias que o Cinderace usa, é legal. Esse daqui, ele tenta ser um deck mais de controle, descartando coisas da mão do oponente, movendo energia, descartando cartas do topo do baralho. Mas, na minha opinião, não se mostra tão eficiente assim. Mas, de qualquer jeito, eu acho que vale a pena comprar, se você gosta de pokémon de água e se você tá interessado nas professoras Magnolia. Todos esses baralhos são excelentes pra quem tá começando a jogar, tá? E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa pequena análise aqui. Não esqueça de deixar seu curtir no vídeo, se inscrever, mandar pros seus amigos, comentar. E logo, logo, o Bruno tá de volta, beleza? Como a Andressa fala sempre, hashtag... Volta, Bruno! E é isso, gente. Valeu e até a próxima. Tchau! Falou!